É, mano, é por isso que eu gosto, mano. Tá aqui, ó. É 20 conto, eu creio, né? Quanto você falou que era, mano? Aí eu falei brincando assim, gente, não se enganem, gente. Quer dizer, se enganem agora. Achamos outra banquinha do amor aqui, ó. E essa daqui é mais cara, rapaz. Não tá no chão. Ô, rapaz, ó. Esse aqui é do Super, né, não? Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Esse cara tá vendendo RF de Super junto com o do Mega aqui, ó. E o PlayStation 2 aqui, ó. Só delícia, mano. Essa daqui o cara falou que é original, mas é pirata, pai. Aí, canária, se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pra pintar esses muros, pai. A chama aqui, uma furadeira do Xbox 360. É do Xbox? Não é não, né? Pra soltar os parafusos, né? Ah, é pra soltar os parafusos, né? Gente, não se enganem, pai. E olha só, mano, se eu fosse colecionador de PlayStation, eu tava enroladinho, hein, pai? Porque, mano, o que tem de controle paralelinho, da hora... De cinco tem. Esse é os de cinco, tio? Esse aqui é? Esse é o tio. O tio é foda, né? O tio é foda, né? Esse é de cinco, ó. Ó, eu já tive uma Cybershock dessa aqui, mano. Quanto que dá essa aqui? Essa aqui é as de cinco também? Essa aí não sei, tio. Essa aí não sabe não, né? Ô, rapaz, ó. Mas deve ser cinco pontos cada uma aí. Olha o controle aqui, ó. Mano, controle de play piratinha. Se eu fosse colecionador de play, eu tava enrolado, mano. Porque eu já ia levar um de cada. Porque, às vezes, muda a cor, muda uma estrelinha, muda uma letra, muda um botão. Porque esse, mano, é um universo muito louco. Ó, gente. Tô negociando com o vendedor aqui. Ó, tô negociando. Foi foda, né? Quanto que tá saindo essa oportunidade aqui? Esse aqui dá pra fazer 280. 280. Funcionando, tem até o RF do Mega. Esse RF eu não tenho, não. RF, esse aqui é a fonte? Esse aqui é do Super, né, não? Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Os caras tão vendendo RF de Super junto com o do Mega aqui, ó. Aqui a vida é em perigo. O camarote tá como? Vida em perigo. É duplê, é duplê. É duplê. E daí, perigo? Esse aqui não tem, não. É o original. Tá melhor. É o original mesmo. É do Super Nintendo no Mega Drive, pai. Não dá nada. É a criatividade, né? Aqui, pai, ó. Aqui, ó. Não tá no chão. Tá em cima da mesinha. Aqui é só os precinhos da oportunidade aqui, ó. Se é maluco, os cartuchinhos de Mega, tudo no precinho. Olha essa Mega Man aqui, mano. Essa Mega Man aqui. Deixa eu ver. Não põe o sol aqui, ó. Quanto que dá uma Mega Man dessa aqui, tia? Tia, é foda. Ah, tem um sobrinho desse tamanho? Oxe. Tem um filho do seu tamanho, mano. Sobrinho, não. Sobrinho, não. Tem um filho do seu tamanho, mano. Quanto que ela dá essa daqui? Essa aqui deve ser 150. 150. Eita, péssima. Mas aí leva quantas mais? Só essa? Só essa. Só essa. Tá aí, gente. Vida em perigo. Olha. É porque eu tô filmando, é mais caro, gente. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Barra Mutilagon. Ó. Deve ser... É Square Soft aqui, mano. Esse jogo aqui deve ser pancada, hein, mano. E esse aqui, será que esse RPG é bom, mano? Nem sei se é RPG. É RPG mesmo. Ó. Pelo gráfico do negócio, parece um jogão, hein, mano. E aí tem uns outros... Mano, os Famicom aqui, mano, é muito bonito, mano. Olha as artes dos Famicom aqui, ó. Eu tô atrapalhando o vendedor. Tô até vendo. Opa. Tô atrapalhando o vendedor, ó. Ó, esse aqui tem de Mega. Eu vi o cartucho desse aqui de Mega. É a primeira vez que eu vejo uns de Famicom. Ó que legal, ó. É, cara. É vida em perigo, mano. Super... Striker. Eite. Ó, esse joguinho aqui é estado de Nerve, hein, mano. Ó, um Super Tetris. Ah, esse é o 3, né? É, e aqui as produções não param, ó. Os caras ligam, testam e funcionam. O joguinho de 4 em 1 do Mega, do Pac-Mei aqui, pra Mega. Esse... Ah, é do Play 2? É do Play 2. Ah, tá. Por isso que eu tava vendo aqui, tá? É só os idiotas não lerem o que tá escrito na tela, né? Tá Playstation 2. E esse aqui, tá quanto? É, calma aí. Vai mudar, né? Vai mudar, né? Vai mudar. Ao vivo é assim mesmo. Esse aqui tá saindo quanto, esse aqui? 150. 150 contas aqui, ó. Ou 50 euros, né? Melhor, 150 reais, que tá mais barato. We Play. Show de bola. E o Meguinha funcionando, uma Michael Jackson ali, ó. É, cara. 1,400 reais, só os idiotas perguntam. Ó. Master System 3, 570 reais aqui, ó. Não dá nada. Master System 3 da Tectoy, ó. E o PlayStation 2 aqui, ó. Só delícia, mano. Michael Jackson aqui, ó. Arregaçando os direitos autorais aqui, ó. Uh! Who's best? Rapaziada, conta pra mim. Mini Game, entra como item oficial de coleção, pra colecionadores de videogame? Que eu vou falar pra você, mano. O negócio é bonitinho, pai. Bem simplesinho, mas... O vendedor tá pedindo aqui 10 contas, né? E o padrão de qualidade desse aqui é da hora, mano. Esse aqui é diferenciado. Ó o Dom Vonderilha aqui, ó. Põe no comentário. E o joguinho aqui tá saindo quanto? 30 contas também? Ó, ó o proprietário chegando aí. Ó o proprietário aí. É, é o tio. Ô, tio. O tio é foda, né? Quanto sai um joguinho desse aqui pra nós aqui? 40 contas? Mas 40 contas é um prexinho legal, mano. Mas por que... Gente, não se engane, gente. Ó, ó. Ó, vida em perigo, ó. Tá grudando. Esse joguinho tá emocionado? E o que tá acontecendo aqui? Ó os Kinect. Ô, rapaz. O jogo muito... O Kinect tá tendo por quilo aqui também, ó. 40 contas. Esse aqui é 2 em 1. 40 contas. Os Kinect tá 30. Tudo funcionando certinho. Eu queria perguntar aqui. Quanto tá a CyberShock dessa aqui, ó? Esse daí tá tudo no estádio. Esse daí tá 5 reais cada um. É 5 quanto mesmo? É 5 quanto cada um. Cara, aí eu falei brincando. É 5, gente. Não se enganem, gente. Quer dizer, se enganem agora. Falei que era 5 e tá 5. Só de raiva, filho. Aqui, ó. Um super... Super Game Boy. Eu acho muito da hora esses cartuchos grandão, assim, sabe? É muito bonito. 250 reais. Pra quem curte, né, mano? Pra quem gosta. Pra quem coleciona. Ó, esse aqui é um Action Replay do... Action Replay não. Um Game Shark, né? Do Play 1, ó. Você coloca atrás do Playstation 1. Liga aqui com o cabo. Atrás do computador, né? Um Arcanoide muito bom. Quem não conhece... Aqui, Arcanoide, aquele jogo da bolinha que fica batendo. Vai destruindo isso aqui. Bem legal. Rapaz falou aqui que é a partir de 50 reais cada um. Show de bola. Show de bola. E só pra gente finalizar... Esse aqui deve ser o mais caro. Não atrapalhando, mas já atrapalhando... Esse aqui tá quanto, pai? 150. 150. Ah, gente, não tá tão caro. Tá aí, ó. Vida em perigo. Valeu, meu querido. Ó, gente. Olha a oportunidade que a gente achou aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, ó. É por isso que eu gosto, mano. Tá aqui, ó. É 20 conto, eu creio, né? Quanto você falou que é, meu amor? É... Quanto você falou? 20 parcelas de 20. 20 parcelinhas de 20? Não, mas falando sério, quanto dá pra fazer assim? Não, o Super Nintendo, assim, eu vendo... Nesse estado, assim, é que isso não é meu. Mas eu vendo é 400 reais. 400 reais? É. Uma Mario World, assim? Uma Mario World. Show de bola. E os controles vai de brinde. Esse controle não é meu, não, velho. Aí eu não tenho nada, não, hein? Gente, a chama aqui, ó. Vida em perigo aqui, ó. Pelo menos essa aqui tá originalzinha, ó. E o Super Nintendo tá aqui, ó. Numa caixinha de sapato, né? Bem retrô mesmo, bem feira do rolo mesmo, ó. Olha só, pai. Achamos outra banquinha do amor aqui, ó. E essa daqui é mais cara, rapaz. Não tá no chão. Ô, rapaz, ó. Mano, aqui, ó, até os bonequinhos ficam sentados, mano. Bom era aquele tempo da Feira do Ouro, que você achava todas as muambas sujas no chão. Com cocô de cachorro, barato em cima, mosca voando. Quanto que é, tio? Ah, cinco conto aí pra me tomar uma cerveja? Pô, tio, aí não, né, mano? Faz um real? É, só tem 50 centavos. Aí leva. Olha só quem que é o canalha dono dessa banca. O JK tava preso, tava foragido aí, ó. Morando dentro de uma caverna. Comendo a marmita da cadeia, tu acabou de sair. Marmita da cadeia aí, ó. Cê é maluco. Esse JK é só resenha, rapaz. Achamos aqui o medinho da Tectoy. Quanto que é esse aqui, JK? Quanto que é, cara? 120? Ah, 120 tá no preço, né? Não dá pra fazer por só 20? É a minha conta, eu não. Eu tô doendo. Ô, Rodrigão. Isso, é a banca dele. É a banca dele, né? É a garantia dele. É. Saiu da cadeia agora, tá aí, ó. Não pagou pensão, ó. É, cara aí. Os bichos são os comedores da porra, mano. E essas fitinhas? Essa é pirata, essa é pirata e essa é pirata. Essa daqui o cara falou que é original, mas é pirata, pai. Mano, é a banquinha do desespero, mano. Quanto que é uma pirata dessa aqui? Tá oitentinha. Tá oitentinha? Não, isso aqui é preço de metaverso, filho. Oitenta quanto. O preço é de metaverso. O metaverso tá demais, hein, mano? Você tá entrando no metaverso já? Ainda não, mas eu vou chegar lá. Quem mais? E os carrinhos aqui, 50 centavos cada um? Cinco quanto? Só de raiva. Só de raiva. Não dá nada. Só mulher. E essa aqui? Aqui é pra você... Esse aqui é processador de moer carne moída? Como é que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aí é uma gaita. É uma gaita isso aqui? Desse jeito aqui? Tô. Se eu assoprar e eu boto minha vida em perigo? Você vai atrair uma parte de ratinho. Ave Maria, mano. Aqui, mano, no sério, é perigoso pegar um câncer aqui, pai. Se eu assoprar esse bagulho aqui. Tá pera, mano. Um dos produtos que... Mais um coronavírus usou. Ave Maria. Quanto que é um desse aqui? 50. 50 contos só de raiva, gente. Só pra morrer. Dá nada. JK, como é que foi a experiência lá na cadeia? Fala pra gente. Aí. Cadê o seguinte? Aqui, fora, você tem valor. Lá dentro, você não tem valor, não. Ela é mais piada do que o sério que tá lá dentro. Sabe as palavras, experiência, diz a voz da razão, o JK. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau. Tchau. Amém.